Onde Passamos Os Dias Na Fazenda do Amigo, Senhor Adelino Braga Naquela terra vermelha, terra roxa, é terra pura Tem muitas vacas de leite, o pasto é capim gordura Sua esposa, Dona Tica, é uma linda criatura Doa o leite, faz requeijão, queijo fresco e meia cura O João Carlos e a Janete, toda semana repete Faz melada e rapadura Lá escutei o Inhambuzinho piando na cabeceira Um cachorro perdigueiro revirando a capoeira A convite do Adelino ficamos a semana inteira Meu Deus, quanta gente boa, quanta gente hospitaleira A paixão que eu senti, foi da morena que eu vi Vou lembrar a vida inteira Senhor Adelino Braga, prazer de ter conhecido Na cidade de E.P. é um fazendeiro querido Junto com outras pessoas, nós tivemos reunidos Pro prefeito da cidade cantamos versos sentidos Dos carinho e atenção que tivemos neste chão Nós ficamos agradecidos Seca Andrade na viola, faz versinhos com prazer Eu, russo com a Mariana, chega bem perto pra ver Senhor Adelino Braga, foi tão bom te conhecer Ô Caetano Erva, manda um abraço pra vocês Ô cacique e ô pajé Logo assim que Deus quiser Volta a cantar em E.P.